Full Time Computer é uma loja completa, inclusive você tem uma assistência técnica total. Se você quer fazer upgrade, também pode fazer, né? Temos também. Pente um dois, já tem? Já temos. A linha Pente um dois você já encontra aqui. Você que tem um comércio, quer fazer a automatização comercial, já pode fazer, né? Tem todo o equipamento, é só você ligar e conferir. Aliás, agora é lei, né? Lei, a partir de 99, todo o comércio vai ter esse tempo. Ok. Agora, preços Full Time para você levar já um equipamento completo. Esse aqui é um Pente 200 MMX. Fala a configuração dele. 16 de memória RAM, HD 2.1, placa de vídeo 2 MB, monitorado, previso de acolo de 14, digital, kit multimídia 20 quase velocidade, fax molde em 33,60 com volta. O preço R$ 1.399, dividido em 4 vezes sem juros. Uma mais três de R$ 349,75, ou se quiser, descontinho para você à vista. 5% de desconto, né? Agora, mais uma configuração. Pente um 233 MMX. A configuração qual que é? Um 32 de memória RAM, HD 3.2, placa de vídeo 2 MB, monitorado, previso de acolo de 15, digital, tela plana, kit multimídia de 32 velocidades e placa de fax molde 33,60 com volta. R$ 1.699, em 4 vezes sem juros, ou uma mais três de R$ 424,75. 5% de desconto à vista. Acompanha no seu equipamento, dá só uma olhada no que acompanha. O que você está vendo aqui, olha, vai estabilizador, mouse, pé de mouse, são quantas horas de internet? 10 horas de internet. E mais capas. E olha que graça o que acompanha para você nesta semana na compra do equipamento. Então, olha, full time computer, segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado até às 16h, fica na Avenida Itaberaba, 589, na Freguesia do Ó. Qual que é o telefone aqui? 876-5680. Full time. Vale. Obrigado.